Ei Josimar, toca bagulho do meu DJ Ei 4 no bolo do bolo do bolo Josimar Cheguei! Josimar já chegou e o bagulho vai endoidar Josimar já chegou e o bagulho vai endoidar Pode se preparar, pode se preparar É rock de favela, é o rock do Josimar É rock de favela, é o rock do Josimar Tu na área pra explodir! Lá vai, chega! Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Já estou de governado e tu fica ligeiro É o rock do Josimar e a Jafa Sem freio! Tô sem freio! Tô sem freio! Tô sem freio! Eu tô sem freio! Tô sem freio! Tô sem freio! Tô sem freio! Eu tô na tua e eu amo você Józima! Toma! Agora vai dançando, vai dançando Joga, 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 joga Foi fofoca, você deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que pode Fala, vou passar mal, que é nóis de novo Vai durar, vai ver Tomará que ele se leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Józima! O Józima que vai mandar o papo pra Simancada! Quem abraça a mancada, entra na mancada Quem abraça a mancada, entra na mancada Quem abraça a mancada, entra na mancada Depois chama a mamãe quando entra na madeirada Toca só o solo! Oi! Toma! Assim ó! Vai Józima, pega ela e bota pra ralar Dá-lhe uma chavada nela e bota pra ralar Que pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nela e bota pra ralar Ela quer chavada, né? Ela quer chavada, né? Józima! Eu vi o DJ Josimar passando no Passadão Banditão! 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 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é uns comedor de mães soltando 0011 é a formação da sexta-feira Como é, moleque? Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos que amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Sua melhor amiga é minha amante No caso escondido, você não percebe Que faço com ela várias noites a nos amar Fala, quatro bocas! Sei que arrisco nós Quando me entrego pra ela e te deixo só É barulha, moleca do irmão 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 É barulha, moleca do olhão E vai dançando Olhão, do Siena Bagulho Doido Bagulho! Doido! O bagulho já tá doido Toma o rock, tô nem toca Solta a Jusimar com o passinho doido Tem golego, tem golego, tem golego 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 tem gole E gosta de setar na vara Ela quer o Josimar Que dá por tua mucucada Na hora do amor Gosta de levar porrada O Caio Olha o Bipi Sassouca de Friba Sassouca de Ana, você tá dando a vinha Sassouca de Ana, você tá dando a vinha Sassouca de Chama na batida Vem no caqueado É relíquia que cura Digital Influência Cadê ele? E mata o Jusson Esse moleque tá estourado Toma, toma, toma Fala, toma Ela quer ficar de pato Quando vê o Josimar Vem sarrar na guac Vem roçando no AK Vem sarrar na guac Vem roçando no AK Vem sarrar na guac Vem roçando no AK Elas vão ficar de quatro No rock do Josimar Balançando os Sarrar na guac Vem roçando Damid Aldeci Vem sarrarinha de pironha Olha a cara que ela faz Ó carinha Ei, Matheus Jusson Eu vou tocar a tua cara Ah, se o Josimar pedir Representa, desce, desce Moviu, caca, voa Asstéria Ah, mostra que tu é puta Representa, quero ver se tu sustenta na pi Ah, se o Josimar pedir Representa, desce, desce, movimenta com a borrota Asstéria Ah, mostra que tu é puta Representa Faz teu nome, cara Ah, se o Josimar pedir Representa, desce, desce, movimenta com a borrota Bora bater Asstéria Ah, é a tropa do Russo Daquilo, presenso, sustenta na pi Ah, se o Josimar pedir Representa, desce, desce, movimenta com a borrota E ela vem, brota no meu setor Forma do gunk, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Tá suave, morador Ela zeda, sigo Se ela vem, brota no meu setor Olha o Caio na primórdia O Pipim, o Paré Galera da segunda foto Galera da segunda foto Toma! É canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu E aí? Eu quero é tu Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero ver Fala, bebê! Tá faltando Sentido E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Vou falar agora, vê se não bate biela E aí? Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento E aí, pingode! E aí, pingode da favela Não pode morar No segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se devem mexer No terceiro mandamento Eu vou dizer também É levado o brindão e não Jãozinho, daí moçada? O bola do pop E os nossos parceiros Aqui comigo Só tem na cama Quero ficar doidona Quero sentir a escama Quero ficar doidona Quero sentir a escama Quero ficar doidona Quero sentir a escama Só tem na escama Onde? Nas camas Nas camas Nas camas Nas camas Nas camas Nas camas Meu bigodinho, tralha Minha roupa nova O feliz com a moda O felizão com o chefe O net E o rock nova Pra debochar Sou jogador Paro Pique debochado Com perfume novo É DJ, moleque Pão! Não joga assim Checa Esfraga na peça E eu vou pra festa O unibó Não joga assim O mortal Esfraga na peça O piratinha Josimar, Josimar Eu quero putaria Cansei dos cento e cinco Eu vou fudir Como cento e cinco Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme e põe Me pede e põe Machuquei, machuquei Ela ficou de quadro E por ir o talo Fiquei nego Toma! O piano, o piano! Ei, Josimar Toca o pianinho Vai no piano Pra lá e pra cá Vai no piano Pra lá e pra cá O Josimar no rock doido Toca o pianinho O Josimar no rock doido Toca o pianinho Toca o pianinho Vai no pianinho No piano, no piano, no piano No piano, joga! E quando abre a boca Pra pôr-te doma leite E quando abre a boca Pra pôr-te doma leite E quando abre a boca Pra pôr-te doma leite E quando abre a boca Pra pôr-te doma leite E quando abre a boca Iaiaiaiaiaiai Iaiaiaiaiaiaiaiai O bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim E doida, e doida, e doida, e doida Caqueado Joga, joga, joga na batida Vindo caqueado, joga na batida Chace macho E vai dançando assim comigo Vou contar de um De um até dez E vou esperar E bateu justo Vou contar de um De um até dez E vou esperar Se quer caio com popô Novinha, não caio Já que você duvidou Estuma Tima certo depois do baile Pega Tima certo depois do baile Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Virão como o seu olhar Chace macho Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar Que o senhor E de nós dois Olha o pincel Vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar E aí meu grande chocê do taio Vitrine Isso é ele É que é o patrão Ser puta Do que voltar Vamos junto, viu, cara Você é o melhor É Vitrine Sete e sete Sete e sete Novinha, safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós do MTMT Eu tô te pedindo Um pouquinho de pé Vem cá Pra sentir o volume Na minha cor Vem se de puta Galetado Trepa, trepa Tem pique Maconha Das coisas que tem E DJ Josimar Mostra que tu é fã Cadê ele mesmo? Tá novinha Sequência de soca-soca 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 Fuga Soca-soca Já falei, mandei avisar É Vitrine MT pra nós do MTMT Sete e sete Sete e sete Sete e sete Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Não vou namorar Vou fome a tua amiga Por que elas querem me dar Se quiser sentar Tu não entra lá em Com seus desejos Toma 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 Assim ó Agora Puxa Só quero as do Joby 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 As do Joby Só quero as do Joby Pois a voz a posição pra mim Que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Palmacete 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 Ela desce rebolando O cima do meu cacete Palmacete 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 Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar no cão Olha o meu gerente do Mateus O netinho tá na Deixa eu penetrar no cão Tu dói, tu dói Conheceu o inferno O limite Toma As novinhas de 18 E já quer ir pô-ta-pô-ta-pô-ta-pô-ta e vai dançando Joga, 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 joga Vai começar a brincadeira Chama todas suas colegas Cinco horas da manhã lançando O vacilo Pega, 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 pega Canal Batidão do Pará Olha o caqueado! Olha o caqueado! O caparezinho, localiza aí, falou, faz-se o caparezinho Na toalha, siliconado, no outro jim, 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 jim Não sei pra onde ela faz, mas só que... No baile da maconha e te o cantão te ouvir cê vota No baile da maconha e te o cantão Olha o movimento, o movimento Do Josimar que tá bacana Olha o movimento Josimar 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 Botou ela pra mamar Atrás do paredão as cabeçadas vai rolar O Josimar tá tranquilo Tá comendo as do job Atrás do paredão No rock do Josimar Botei ela pra mamar Atrás do paredão as cabeçadas vai rolar Sandro do Bado Jabuti também Ele tá de rock hoje Jusinho da Emoçada no apoio também aqui ao lado Uma piratinha O Bola do Pop Eles estão de rock Rock do Josimar Tem moral, tem moral Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Josimar que tá tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é pouco Pra fazer o caqueado 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 Soltaram os pitbulls, os pitbulls pegou geral Pega! Pega! N.J. Capoca! O ataque surviático agora vai rolar, o ataque surviático agora vai rolar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, que vem dançar, vem dançar, vai dançando Eu gosto que machuca, deixa em mim a perereca Josimar que vem cacucada no rumo na Nostela Eu gosto que machuca, deixa em mim a perereca Josimar que vem cacucada no… shoom wheeeeeee Bora bater o justo Diga é papo de eu voada, justamente morningedela желão Hoje não vai ter jeito, mas eu porona do tchoc Corunada do tchoc Li é papo de eu voada, deixa eu encerrar da dog Hoje não vai ter jeito, mas eu porona do tchoc Não é segredo, não é desculpa Se é trocado o jockey não faz a patuda, é puta Se é trocado o jockey não faz a patuda, é puta Eu fui virar uma vez, só uma vez Ela se apasionou por mim De cima da cama, de sozinha, fechina, xereco Vamos, é, vem, então zeme, vai Quero virar uma vez, só uma vez Ela se apasionou por mim De cima da cama, de sozinha, fechina, xereco Vamos, é, vem, então zeme, vai Baixinho Oi Toma Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá quem Uma gestão na casa de pedra Só me serviu Beleza É DJ, moleque E eu nada, viu Olha que dojo se um mar Beleza Tem nada não, Deus abençoa Toma Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que é? Mas como é que faz? Ei, mototax Eu quero que tu me lembra O rock do chãozinho Pra dançar a peça Ei, mototax Eu quero que tu me lembra O rock do chãozinho Pra dançar a peça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Do DJ Josimar O chãozinho Gosta de baile de imaginal Quer salar na glock? Quer salar no parafalo? Quer foto estampada lá no balanço geral? Quer dar pro Josimar? Que tem a cara de mal Quer dar pro Josimar? Que tem a cara de mal Gosta, 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 gosta 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de manso Toma, 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 toma Sem pensar de sopa, sopa, sopa Sama, sem pensar de sopa, sopa Tô no rock do Josimar E tu já sabe como é? Desde há submito Dando fuga na mulher Desde há submito Dando fuga na mulher Desde há submito Dando fuga na mulher Ah, ô Jão Influindo Fuga na o mito Dando fuga na o mito Bonito pra tua cara Baby A tropa de Josimar é comendor de vagabunda A tropa de Josimar é comendor de vagabunda A tropa de Josimar é comendor de vagabunda Peraí Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar O Netinho beijando É o meu gerente, segue comigo Que nunca mais Fala, Netinho Fala, chega, pisca comendor, pá Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do Passatão DJ Josimar tá tocando O próprio Bora atrás do Passatão que eu vou te dar as cabeçadas Atrás do Passatão é cabeçada de ladrão 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 No Rockita Josimar e vai rolar chavada Muita chavada Se atraca no Pau Terefa Terefa no Pau Terefa Se atraca no Pau Terefa Terefa no Pau Terefa Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega Esprega Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega Ela vai descendo assim ó Vai descendo Vai descendo Vai descendo No solo Chancinho, ué! Desse jeito cê me deixa louca Botando o ar de pico toda na minha boca Eu sei que você gasta o chupo ela toda Bora Gilcinha! Já se sou eu tão louco Ele é o bola do Pau! Se contate, se contate, se contate Se contate, se contate Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Nós tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima É desse solo que elas gostam Rock do Josimar Esse bagulho doido Tudo bem, tô com... E aí, Bibi? Bibi, se segura Valeu, Caio Friboi Como tá aqui comigo no Apanho Valeu, Manos! Valeu, Manos! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas me assinei Perdeu o amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisca o nosso amor Quando eu me entrego pra ela Eu te deixo só Você não vive Eu te vendo daqui Viu, Matheus? Matheus Russo Beleza 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 Uma vez Um balde de Heineken Aqui pro Blaster Vai lá Blaster É só hoje Corre, menino! Antes que ele mude de ideia Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de mim Obrigado, meu prefeito Já ganhou Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado